Música Alô galera pessoal, curte o canal Dicas e Pescas Hoje eu vou dar uma dica muito importante para quem está começando a pescar com carretilha E tem aquele velho mito aí da cabeleira Eu vou mostrar aqui mais uma vez para vocês Onde você pode regular a sua carretilha usando a isca artificial como exemplo Para que não aconteça a cabeleira Então aqui é o seguinte, estou com uma isca aqui Aqui chama-se sintonia fina ou fluir mecânico que a gente chama Então se você apertar totalmente esse botãozinho aqui Quando você apertar a sua isca aqui, ela não desce Ok? Você vai soltar um pouquinho Um pouquinho a coisa dessa isca, desse botãozinho aqui E olha o que acontece A isca vai despencar muito rápido Como é que você regula? Você vai pegar a sua isca, vai subir aqui Um ângulo aqui, em que a vaga fique totalmente reta Você simplesmente aperta, ela não cai E você vai abrindo devagarinho esse botãozinho aqui Olha, a isca começa a descer Tocou na água, ela não deu cabeleira Está regulada a sua isca, tá? A sua vara, a sua carretilha está carregada Vou soltar novamente, ela vai descer devagarinho Esse jeito aqui, ela está completamente regulada, ok? Então você vai poder fazer o seu arremesso sem problema nenhum Mais uma dica Toda troca de isca, sendo mais leve ou mais pesada Tem sempre que dar essa regulada, tá gente? Se não, vocês vão sempre fazer cabeleira Então é isso aí A dica foi essa hoje Não se esqueça de se inscrever no canal Curtir a nossa página no Facebook Dá uma olhadinha no nosso blog lá revolverribas.blogsport.com.br E também, baixe o nosso aplicativo app.vc.com.br Está aqui na telinha Para você não esquecer E dar um likezinho aí Para a gente aí, ok? Um abraço, gente Tchau, tchau Tchau, tchau